Música Meu Deus é a certeza que pode estar escondido Hoje eu não vá para nós, eu vou te servir Hoje eu não vá para nós, eu vou te servir Já me canta, me cante, pode ter força para eu sentir O meu destino, que tu sempre há certeza Que não vai estar escondido, que tu sempre há certeza Que não vai estar escondido, olhando para nós, eu vou te servir Olhando para nós, eu vou te servir Música 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 Música